Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo está dizendo como vocês podem adicionar a conta Google aqui no seu Galaxy S21 Fé Primeiramente você vem aqui nas suas configurações Acessando elas você vai descer E vai estar procurando pela opção que fala sobre... Contas de backup Você vai clicar em gerenciar contas e vai vir em adicionar a conta Clica em adicionar a conta e você vai selecionar a opção do Google Tá? E vai clicar uma vez, ele vai verificar as informações A gente deixa verificar Quando ele verificar as informações a gente vai estar digitando a nossa conta aqui agora Vou colocar aqui Digitar aqui a conta direitinho Pronto, digitei a conta Certo? Aí agora a gente vai colocar a senha Após você colocar a senha, você clica aqui em avançar Certo? Aí você vai clicar em concordo Com os termos de serviço do Google Você vai clicar em concordo Vai carregar o serviço do Google e pronto Certo? Nessa forma você pode estar adicionando a conta Google aqui no seu Galaxy S21 Fé Eu deixo esse vídeo por aqui Até a próxima Valeu e tchau pessoal Tchau 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 Tchau